10 maneiras de ser mais misterioso e respeitado 1. Seja calmo Ser calmo é uma característica essencial se você quiser transmitir uma imagem de autoconfiança e respeito. Quando você consegue controlar e comandar as suas atitudes, você consegue ter uma racionalidade limpa e eficaz para acessar o caminho do sucesso. 2. Fale pouco A calma e o silêncio provam que você está no controle da situação. Falar pouco mostra que você valoriza suas palavras e que elege muito bem quem merece recebê-las. É melhor ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. 3. Não seja dramático Pessoas dramáticas transmitem uma imagem infantil e tendem a catastrofizar todo e qualquer tipo de problema. Aprenda a se comportar como uma pessoa resolvedora de problemas e veja a vida te recompensar exponencialmente por isso. 4. Controle as suas emoções Ou você aprende a controlar as suas emoções, ou as suas emoções controlarão você. A sabedoria de um homem começa no momento em que ele escolhe não permitir que outra pessoa ou situação controle as suas emoções. 5. Não pense como todos. Pense fora da caixa Pensar fora da caixa é uma arte que poucos dominam. O despertar da consciência começa quando você toma posse da sua capacidade única de criação. Siga o perfil para ver a parte 2. 5. Não pense como todos. Obrigado.